O Gancho do Luan é um jogador que a gente vê muito, a gente pergunta nas redes sociais, não chega a ser pedido como o Bando foi hoje, mas o Xavier, o Xavier é um cara que muita gente, pô, o Xavier sumiu e tudo mais, por que o Xavier não joga, você acabou de falar que era para o cantilho jogar, então eu imagino que talvez fosse até para o Xavier não jogar. O que explica o Xavier a ter poucos minutos, a gente vai ver ele mais nos jogos, enfim, fala um pouco do Xavier. O Xavier, eu vou conversando, eu tento ter uma conversa, conversas individualizadas, no sentido de falar com os jogadores, o que é que é preciso melhorar, o que é que é preciso para eles evoluírem, para terem mais minutos, o que é que tem que fazer. E o Xavier sabe perfeitamente, desde o primeiro treino que fiz com ele, sabe o que é que tem, é uma força da natureza, tem muita força, apesar que hoje chegou ali uma altura em que a pilha acabou, não é? Chegou ali uma altura em que a pilha acabou, porque não tem jogado, mas há, para jogar como o volante, para jogar como o volante, como primeiro volante, são precisas qualidades, fundamentalmente é preciso saber muito bem jogar no meio da pressão, é preciso ler muitas vezes a pressão antes de recebermos a bola, e é preciso ler o lado contrário, quando vou aproximar de um lado, já estar a ler o lado contrário. Vocês veem que sobre o Xavier, ele não deu a desculpinha que ele deu para o Luan, ah, o Xavier está sem ritmo de jogo, ele há muito tempo não joga, não sei o que, ele falou, eu converso individualmente com os jogadores, para jogar como primeiro volante você precisa antever a jogada, sintetizando o que ele está falando aqui, você precisa antever a jogada, você precisa saber antes da bola chegar em você, onde estão os seus companheiros, qual pressão que você vai sofrer, ou seja, ele está entre linhas criticando o Xavier, não pelo lado negativo, tá, vamos falar, o Marco Belo falou que o Vitor Pereira detonou o Xavier, não é isso, ele está dizendo que o Xavier pode melhorar. Fazer circular a bola para ligar corredores, isso são tudo aspectos que o Xavier, que tem qualidades, mas tem outras que tem que melhorar, para ter mais tempo de jogo, tem que melhorar, tem que evoluir, ainda hoje, coitado do miúdo, que eu, ainda hoje provou exatamente isso, ou seja, não leu uma pressão, pensava que estava só, não leu a pressão, não leu o que estava a passar à volta dele antes de receber a bola, e depois de receber a bola já é um problema, porque a pressão já chegou e, portanto, eu não estou aqui a responsabilizar o, porque isto é, como comecei a conferência coletiva, isto são dores de crescimento, e a dores de crescimento, nós vamos cometer erros, nós vamos correr alguns riscos, mas eles vão crescer, não tenho dúvidas nenhumas, e o Xavier também, não tenho dúvidas. Doutor, boa noite, Rafael Sanches, Bande aqui em Modrina, queria saber a sua opinião sobre a atuação do Ivan, que todo mundo, a torcida cobrava uma oportunidade para o Ivan, ele teve hoje, qual que foi a tua avaliação? O Ivan teve, teve, também não houve muita coisa para fazer, não houve muita coisa para fazer, mas teve tranquilo, no, no, em termos técnicos, eu vou deixar com o Marcelo e com o Ivan, no gol que sofremos, eu vou deixar, porque, assim, nós temos que fazer um jogo, nós fazemos. Em termos técnicos, eu vou deixar com o Marcelo, é o Marcelo Carpes, que é o treinador de goleiro, tá, sobre o primeiro gol, eu acho que o Ivan falhou, por causa do posicionamento, ele estava muito, por causa da saída de bola, né, ele estava praticamente fora do gol, teve até, quer ver, deixa eu ver quem que me mandou a mensagem, ah, o meu amigo Iago, que me mandou uma foto, que mostra a falha do, um abraço para o Iago, é, que me mandou uma foto que mostra exatamente, na hora do gol, onde estava o Ivan, quando o Xavier estava saindo para jogar, para jogar, perdeu a bola, olha onde o Ivan estava, o goleiro não pode ficar ali, né, por mais que a bola estava nos pés do Corinthians, olha onde ele estava, aí fica difícil, né, pegar o lance, aí fica meio complicado. Então, acho que sim, que foi falha do Ivan, mas o, 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 o Vitor Pereira aí quis deixar com o preparador de goleiros. Nós fazemos cortes desse jogo, para percebermos o que fizemos bem e o que fizemos mal, e o, o treinador de goleiros também faz isso, nós também fazemos isso, portanto, e depois individualmente, procuramos, individualmente e coletivamente, procuramos perceber, bom, onde é que nós temos que melhorar, onde é que no Ivan, não é fácil para um goleiro entrar no jogo, já não joga há muito tempo, entrar no jogo, num relevado que não está, pronto, que não é um tapete, não é um relevado que a bola, em que a bola salta muito, os nossos relevados de treino são muito melhores do que este, portanto, a bola tem outra, a qualidade técnica, permite-nos um jogo técnico mais elevado, agora, o Ivan fez um jogo com exceção, que eu não sei, sinceramente, não sei, tenho que conversar com eles, não sei se o posicionamento dele estava bem no gol sofrido, o que eu sei é que nós devíamos estar mais rodados e mais equilibrados do lado da bola quando perdemos aquela bola e não estávamos, portanto, é uma sequência de posicionamentos, de falha nos posicionamentos que permitiu abrir aquele buraco ali no meio e chegar e fazer um gol tão simples, um gol muito fácil, nós entregamos, foi um gol que nós entregamos de bandeira, permitimos ao adversário colocar-se em vantagem e nós sabemos que nestes jogos da taça é fundamental marcar primeiro.